Grande Tecno Viro treinando nessa terça-feira aqui no Monte de Fiboculo, hein? Os meninos empolgados, hein? Grandes competição 2020 e também amistosos, hein? E o Tecno Viro é uma referência na cidade de Rondonópolis. Treinando muito nessa terça-feira, hein? E o clima é agradável aqui no final de tarde de terça-feira, hein? E agradeço a todos que compartilhem a página Kelsa Muzon. Grande treino com o Tecno Viro, categoria pré-menino infantil, hein? E os meninos treinando muito aqui nessa terça-feira. Aqui no centro de treinamento, conhecido como Arena Monte de Fiboculo, com Tecno Viro, Bacosel e o presidente da CIE. Obrigado a todos que compartilhem a página Kelsa Muzon. Obrigado por carinho, a vocês todos compartilhando, hein? E fico feliz. Até mais, gente!